Além da Vila Regina, a região Mendanha também abriga outros importantes bairros. Um deles é o setor Capoava, bairro que o empresário Baltazar Machado escolheu para realizar seu sonho profissional com a distribuidora de carnes Machado. Conheça agora a história de empreendedorismo deste empresário. Foi como entregador que Baltazar Machado iniciou no ramo de açougue, logo passou a vendedor e não demorou para abrir sua própria empresa. A distribuidora de carnes Machado, que trabalhava inicialmente somente no atacado. Mas seu grande sonho era criar algo diferenciado que atendesse a população, o que aconteceu há sete meses. Hoje, em amplas instalações, oferece aos seus clientes o que há de melhor no ramo. A carne da gente é uma carne que chega todos os dias. Como a gente trabalha com uma quantidade maior, porque eu distribuo também para restaurante, churrascaria, eu tenho essa oportunidade de ter a carne sempre fresca, no tempo do dia, nos finais de semana a gente tem assados, tem frango, tem o lagarto, a maminha recheada. São coisas que têm tido ótima aceitação no mercado. A gente tem um carro-chefe, carne de sol, que o pessoal tem gostado bastante. Temos os produtos, a linguiça caipira, que a gente faz. São produtos de excelente qualidade. São produtos de excelente qualidade.